E dando continuidade ao programa de hoje, você vai ver agora que em Maringá, galinhas viraram colegas de trabalho de funcionários de uma madeireira da cidade. Os animais estão ajudando a combater a proliferação de escorpiões. O Sandro Ivanovski e o Diego Lima foram ver isso de perto. Acompanhe. O recado está dado. Escorpião aqui é almoço. Nessa madeireira, o galinheiro foi a solução para acabar com esses bichos peçonhentos. O local tem muita madeira empilhada, do jeito que o escorpião gosta. Aí, vez em quando, o inseto aparecia. Nunca um funcionário foi picado. Mas o proprietário não quis esperar para ver e arrumou esse sistema de prevenção. E não é que deu certo? De escorpião em escorpião, a galinha encheu o papo. Um ou outro tinha. E agora? Agora a gente não vê quase mais. Há um ano, o dono da madeireira começou a criação. Eram apenas duas galinhas. Hoje, são 20 que passam o dia inteiro assim, soltas pelo pátio. A galinha, no combate ao escorpião, ajuda. Mas o diretor da Vigilância Municipal em Saúde alerta que não pode ser usada em qualquer lugar. A galinha é um predador natural. Ela vai combater o escorpião, evitando que ele saia do seu abrigo. Ela se alimenta do escorpião também. Mas ela tem hábitos diurnos e o escorpião tem hábito noturno. Por isso, é importante a gente tomar outras medidas. Esse ano, já foram registrados 23 acidentes com escorpiões em Maringá. Em todo o ano passado, os moradores fizeram quase 1.300 reclamações ao município por causa da presença do inseto. O diretor dá algumas dicas de como evitar que o bicho apareça na sua casa. Colocar telas nas janelas, fechar frestas de portas, fechar ralos com tampas escamoteáveis. E dentro das residências, também é preciso tomar medidas para evitar acidentes. Então, afastar as camas, os berços das paredes, não deixar os lençóis tocarem no chão. Inspecionar as toalhas antes de usar a toalha ou o lençol da cama. E, por exemplo, quem gosta de deixar o sapato fora de casa, deve evitar fazer isso ou inspecionar o calçado antes de calçar. Na madeireira, os funcionários fazem o serviço tranquilamente, sem medo de serem atacados por um escorpião, graças às colegas de trabalho. Colegas são gente boa. Não dá mais medo de trabalhar aqui, mexer com madeira, não vai achar escorpião, não. Agora não acha mais, não.